Primeira fase de bons resultados para o Vila Nova na divisão de acesso, invicto na segundona com mais de 80% de aproveitamento. Mesmo assim, Robson já liga o sinal de alerta na reta final. Passou e começa um novo campeonato, todo mundo com chance. O Anápolis, que era um time praticamente a competição toda fora, na última conseguiu a sua vaga. Então começa tudo de novo, começa tudo do zero, e a gente tem que estar mais ligado, porque queira ou não queira, jogar contra o Vila, todo mundo quer mostrar, ainda mais com a gente com essa nossa invencibilidade, pode se tornar um pouco mais perigoso. Quinta-feira tem jogo decisivo, Vila e Goiânia no estádio Serra Dourada. E o público, Robson Alfineta. É um clássico sim, o Goiânia é uma das equipes mais tradicionais aqui do nosso estado, vem passando há alguns anos por turbulências, por más administrações, que não deixam o Goiânia chegar onde o Goiânia está, mas é um clássico sim. E eu te falo que é um clássico importante, como é Goiânia e Atlético na primeira, é Goiânia e Vila na segunda. E com certeza, clássico de Goiânia e Atlético levou 3 mil pessoas. Você pode ter certeza que quinta-feira é 10, 12 mil pessoas.